Hoje, no Ontário, mais de 1 milhão de pessoas ganham menos de 10 dólares por hora no emprego. Estes são os seus irmãs e irmãs, filhos e filhas, vizinhos e amigos. Trabalham principalmente em grandes companhias, são pessoas trabalhadoras que merecem um ordenado digno. Visite o nosso website para mais informações. E diga ao seu deputado provincial que existem 1 milhão de razões para aumentar o ordenado mínimo para 10 dólares por hora. O Ontário pode fazer melhor.